Foi finalmente aprovado um decreto-lei que estabelece um mecanismo temporário de apoio ao gás óleo profissional extraordinário dirigido aos transportes pesados de mercadorias. É um apoio financeiro que tem a duração de dois meses, que visa substituir o atual regime do gás óleo profissional e que consiste num apoio de 17 centimos por litro e tem um custo previsto de 18,5 milhões de euros.